Música Oi gente, a gente chegou aqui agora num lugar chamado Aquário de São Paulo Oi Bruninha Oi tia Tia Marlene sumiu gente, está aqui E meu tio está aqui E assim, aqui é tudo temático Fundo do mar, tem uns peixinhos ali E tal, e hoje o nosso vlog vai ser aqui Mike, dá um risco aí E aí eu vou gravar bastante coisa aqui pra vocês Espero que vocês gostem Está escuro aqui Música 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 Gente, vocês tem noção? Eles tem um aeroporto falso dentro do Aquário Com tudo, sala de entrada Vocês já viram as fotos aí Mas tem a sala de entrada Tem a sala de embarque, tudo Agora a gente está embarcando e a gente vai pra algum canto Minha prima está toda animadona pra ir Música 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 Gente, agora estamos entrando a família aqui Num carrinho que é Aquário abaixo de zero Que é assustador Estou muito com medo de me assustar Música 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 Ai, que susto caramba, olha Música Música Ai, tem espuma Música 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 Caramba, parece Annabelle, velho Música Ai, que medóquilo ali Música Credo, olha esse Música Música Ai, abri o portão Música Música Uau Olha a aurora boreal aqui em cima, galera Tá rolando a aurora boreal Nossa, velho, aqui é muito legal Música Ai, olha o bichão Gente, a gente já saiu de lá do aquário e agora a gente está aqui no bairro da Ipiranga E olha só a música do Ipiranga, caramba Olha que coisa mais linda, cara Sério, olha lá embaixo, tem um jardim enorme Eu não sei exatamente o que esse museu era antes de ser um museu Mas, que lindo, é Vamos descobrir o que ele era É, vamos descobrir Música